Você sabia que como um criador de mudanças divino, você está destinado a mudar o modelo dos relacionamentos. Percebe que quando faz isto para si mesmo, em seus principais relacionamentos, você ajuda a transformar os padrões de relacionamento da humanidade e do mundo inteiro. Isto é importante e tem consequências de grande alcance. Este é um verdadeiro divisor de águas de como você existe na Terra, na forma humana. Relacionamentos centrados no coração Sim, o mundo está mudando rapidamente e os relacionamentos centrados no coração são essenciais para o que acontece a seguir em nosso mundo. Os relacionamentos dos seus antepassados não irão funcionar para você, e eles não funcionarão para a humanidade como um todo, também. Estes relacionamentos eram baseados em um paradigma linear obsoleto, cada pessoa focava em o que há nele para mim. O mundo que você está ajudando a criar é baseado no amor e no apreço. É um espaço onde as pessoas mudam do egoísmo e expressam o carinho autêntico pelos outros e por toda a vida no planeta. Esta transformação, em curso na Terra por muito tempo, está agora se acelerando muito. Não deixe que outro dia passe sem prestar atenção ao que precisa mudar dentro de você, coisas que você pode imaginar e curar, a fim de desempenhar o seu papel fundamental na mudança de consciência. Usando as energias atuais, em alguns períodos, há um foco mais concentrado em se relacionar e melhorar os relacionamentos. Este é um destes momentos. Agora, o ciclo de energia apoia o seguinte. 1 – Encontrar mais amor e beleza em sua vida. 2 – Entrar em contato com os aspectos mais profundos do seu ser, partes suas que sabem intuitivamente quem é, o que é melhor para você. 3 – Estimular um desejo de ter alegria nos relacionamentos. 4 – Comunicar-se mais do que você costuma fazer com o que sente e o que pensa. 7 Perguntas a fazer agora. Considere um de seus principais relacionamentos e convide a sua sabedoria superior para revelar em seguida sobre as questões como as seguintes. 1 – O que eu não estou vendo sobre como eu me relaciono com esta pessoa? 2 – Qual é o propósito espiritual mais elevado de conhecer esta pessoa? 3 – Estou atualizado com os meus sentimentos, ou estou preso ao passado sem percebê-lo? 4 – Qual é a coisa que me traria mais alegria? 5 – Como posso mudar o relacionamento para o plano mais elevado que ele merece? 6 – O que eu preciso deixar ir para ter mais harmonia com esta pessoa? 7 – O que mais estou omitindo? As respostas às questões como estas irão ajudá-lo a encontrar mais felicidade, tanto em seu interior como em seus principais relacionamentos. Não subestime o poder dos relacionamentos mais conscientes amorosos, de mudar o mundo, e naturalmente, a sua própria vida. Assim como os seus olhos são uma janela para a sua alma, seus relacionamentos mantêm a chave para acelerar a sua iluminação. Você realmente tem uma escolha de como se relacionar com os outros. É a escolha de ser consciente, desperto e amoroso.